Se o DJ e o Luizinho é monstro? Ei DJ! Precisa gritar, moleque? Quer fazer um pião? Colar com os moleque machavão Liga a sacha, pique e chão, irmão Que hoje o clima tá de salseirão Reburgo na suce, pão ligar o cadu Que eu ligo os quebrados e conheço os iniquidus E fogo no mapu, se pôr dos pão no cu Quer falar de nóis, mas não sabe da onde eu venho Eu vim de lá, terra da onde tem que respeitar Aonde o couro come, se der pé ou se morrar Comédia, vai falar, vai me querer pagar Mas foge todo, corre, cê temo pra te escutar Minhas metas agora é outra, não posso estar de todo Que o mundão tá cheio de vacilão Minha imperejosa, ela louca e funk nessa porra Corre com os maluco e toca no redão Tô ligeiro, pão, pequeno e fofoqueiro Com quem não faz, sai no beijão Prego, toque, pé no freio Minha vida louca que eu sei que é foda Você não pode ter nada que os bicos se incomode Na verdade em qualquer vida, qualquer batida Eu que sou MC e vários posa na minha Hoje eu tropei com os verdadeiros Só track de maluqueiro Fumaça que sobe, sigo felizão pelos bar E nós lembra de tanta coisa Nós atrapa na boca Hoje é Deus que guia as naves que voam E nós veio do pavelão Campo de barro na onde não passa busão E as tia na janela chega primeiro que o pau Vai ficar buscando, vai pagar pra ver Ou vai correr É que minha tropa tá calma se não para Pode dar fofoca e dos pérrecos de quebrada Desce a vina reta e não dá nada Que nós sai cortando na estrada O foco é os malote e as danadas É que minha tropa tá calma se não para Pode dar fofoca e dos pérrecos de quebrada Desce a vina reta e não dá nada Que nós sai cortando na estrada O foco é os malote e as danadas Tô ligeiro com Pequeno e fofoquei com Quem não fala e sai no beijão Breco, toque, pé no freijão Tô ligeiro com Pequeno e fofoquei com Quem não fala e sai no beijão Breco, toque, pé no freijão Dinheiro é um papel que o homem criou Mas quantos que já morreu e diz quantos que ele levou Os menor na minha quebrada lançou o nevão Pra combinar com o pute e com a cor do ovo Ela já encheu de noites todo meu airdrop Hoje em dia a inveja não quer fazer parte Faz um ciclo de amizade só de seu story Mas branca aceita pros preto não é clique vai ter Sem credencial no residencial Eu fui pegar a loira que é musa do carnaval Ela quer tomar soja e tropical Ela quer tomar pau Respeita a minha caminhada Cês tão com a visão tampada Aprende, escuta uma parada Dinheiro não vai pagar mancada Tô ligeiro com pequeno e fofoquei com quem não fala e sai no beijão Breco, toque, pé no freio Tô ligeiro com pequeno e fofoquei com quem não fala e sai no beijão Breco, toque, pé no freio Sem afeto com vacilão Nós vem com a visão arisca Segue o mandamento só e pra ter do melhor se arrisca A mudar de vida uma hora vira Meteorologia o jogo vinga conta pinga Assim que a estrela brilha na dofusca Manda localiza a vida que nós te busca Seja bem-vinda e avisa as amiga puta Que eu tô construto e nós entrega pra madruga As vivências, loucuras, paradas sérias A soberba e a luxura, o meu tru tá cega Na essência de um, sua velha impera Amassando duas, com mais três na espera As vivências, loucuras, paradas sérias A soberba e a luxura, o meu tru tá cega Na essência de um, sua velha impera Amassando duas, com mais três na espera Deu meia-noite no meu iPhone Deixa registrado, nós partindo pro peão Faz a selfie do bonde, fala onde tu se esconde Bate a localiza que eu te busco de vestronda Dando 15 minutos, eu partindo da noite No bolso malote pra noite ser favorável Tipo herói da Marvel, na mente memorável Se eu ficar na memória, pra você é favorável Então faz um favor, não fica de conversinha A sua best friend também quer sentar na minha Meu cabelo azul de hoje, já tá na mídia Barulha no sampa e também as perverginhas Tô ligeiro com, pequeno e fofoqueão Quem não faz, sai no medão Beco, toque, pé no frejão Tô ligeiro com, pequeno e fofoqueão Quem não faz, sai no medão Breco, toque, pé no frejão Se o DJ Luizinho é monstro Hey DJ Precisa gritar, moleque Tô ligeiro com, pequeno e fofoqueão Tô ligeiro com, pequeno e fofoqueão Tô ligeiro com, pequeno e fofoqueão